A Tarde A Tarde vai longe, vai longe a tarde Quebrar assim de há pouco o canto da tua voz Mas salem no monte, por de lá dos pinheirais Oiço a queda de uma ponte Oiço a queda de uma ponte Oiço a queda de uma ponte E o murmúrio que me embola Traz no seio a tua fala Ai, não me engano não Ai, não me engano não Ai, não me engano não És tu És tu A Tarde vai longe, vai longe a tarde Quebrar assim de há pouco o canto da tua voz E o murmúrio que me embola Traz no seio a tua fala Ai, não me engano não Ai, não me engano não Ai, não me engano não És tu És tu És tu Ai, não me engano não Ai, não me engano não Ai, não me engano não